Fala pessoal, eu sou o Foxy Spartan e eu estou aqui para trazer para vocês as patch notes, no caso as notas de atualização E vieram vários nerfs, nerfs em alguns outros mechas, porém eu estou aqui exclusivamente para falar do nosso Snow Mirage Snow Mirage que veio aí sofrendo já, há um patch atrás, ele já tomou nerf e nesse que veio agora ele tomou outro nerf E bom, vou te falar que não é bacana não, não foi bacana o que aconteceu não, vocês vão entender o que eu estou falando Basicamente, o Snow Mirage, ele... Hello? Dual Flip Ele fez O que eu estou aqui para falar para vocês é um ponto simples, ele tomou nerf e esse nerf foi mais pesado Impactou bastante na gameplay atual dele E bom, basicamente o primeiro nerf que eu estou aqui para falar é da troca de armas que ele possui Arma primária, no caso a sniper e arma secundária, no caso as pistolas O que aconteceu foi bem simples, você não vai ter mais o pente carregado após a troca de armas Isso quer dizer que se eu atirar aqui duas vezes e apertar o E que troca a arma, que vai para as pistolas e utilizar elas Quando eu voltar para a sniper o pente não vai estar mais carregado, antes isso acontecia e era uma prática comum dos Snow Mirage Eles ficaram no combo de tiro com a sniper e a troca para as pistolas E quando eles voltassem para a sniper, eles estariam com o pente completo para poder continuar o combo Porém, esse nerf veio para acarretar a parada dos Snow Mirage lutadores Que usavam techs, tipo, mais corpo a corpo, melee range, assim Para poder tirar eles dessa área de lutadores, meio squish, assim no caso E voltar eles para a área somente de sniper Então essas pistolas aqui, ao meu ver, não estão valendo de nada, cara O dano dessa pistola aqui é horrível, velho, 80 de dano, pelo amor de Deus E, bom, aqui na nossa sniper, a única coisa que a gente vai ter que acrescentar aqui é mais dedo, no caso Porque a gente vai ter que apertar RE para poder trocar e quando a gente voltar, continuar com as nossas balas Full, no caso Caraca, o cara saiu do mapa, velho, como assim dá para sair do mapa agora? Vou aqui para o próximo, que também é outro nerf meio chato O que aconteceu? Foi a queda dele, a queda dele foi aumentada Ele ia cair mais rápido, antes você não cairia tão rápido Mas agora ele cai mais rápido, o que é meio chato Can you hear me? Gelad? Gelau, gelau, gelau If you can hear me, jump, one time Oh my god I'm recording to YouTube now, so, is it Continuando aqui Ele não necessariamente foi um nerf chato, mas é uma coisa que implica bastante no Q dele, no Q atual Que quando você dava o Q, era uma mecânica que você dava o Q e pulava uma vez Isso você podia pular e planar um pouquinho, mas isso foi um pouco impactado no caso O próximo nerf que teve nele foi o tempo de disparo ao mudar de forma, no caso fazendo isso aqui E isso implica bastante naquilo que eu lhe falei Nos snowmerees lutadores que existiam, agora não existem mais Ou foram bem nerfados a ponto de sumirem E menos 40% do raio de colisão na bala do atirador Ou seja, esta bazuca aqui, que a gente está vendo, não acerta mais com tanta frequência Aqui eu ainda estou acertando, sabe Deus porquê Mas a bala de colisão em relação ao piloto, nossa, está muito difícil de acertar Te juro que está muito difícil de acertar A bala de colisão, ela foi diminuída, né Vamos ver aqui a colisão, vamos ver aqui Acertou, vamos ver mais um pouquinho para o lado Antes acertava, acertava aqui assim, antes acertava, eu vou fazer o teste Mas hoje em dia assim não acerta mais Não entendo porquê, ó Aqui assim, estou bem aqui, ó Esse cantinho, está mirado nele Está ligeiramente mirado nele Acertou, agora vamos ver um pouquinho mais à esquerda Aqui assim, ó Aí, ó, está vendo? Não acerta mais como era para acertar antes Mas isso não implica tanto porque ainda assim Se você mirar aqui por cima e atirar, vai acertar no mecha Então não tem muito problema atualmente Outra coisa que também foi nerfada Foi o aumento do tempo de ação do ferrulho No caso é o aumento do tempo de engatilho da bala Quando você faz isso, ele vai engatilhar a bala Foi aumentado 1,25 segundos para 1,3 segundos no caso Foi aumentado 0,05 segundos Impacta em relação, voltando àquele início Aos mirades lutadores que eu falava antigamente A outra coisa que foi aumentada nele também Impactou bastante foi Que eu sei que impactou bastante Como o Snow Mirage falando, né Como o Main Snow Mirage impactou muito Foi o uso de combustível O uso de combustível impactou muito Há locais que eu não consigo mais subir com tanta facilidade Né Que merda o Guilherme está fazendo ali em cima, cara Oh meu Deus, ele está vindo How did... Oh meu Deus It's pretty funny BAM What the... Ah Ok 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 Dude Look at me Say hi At you too Jump Is it Thank you Em relação ao Guilherme dele É bem interessante isso Porém eu não gostei Não gostei um pouco Foram 2 nerfs 2 atualizações Em que ele vem sido nerfado E na atualização passada 20 a essa É... Nerfaram o dano dele, né Então Além de nerfarem o dano E a mobilidade Nessa nerfaram mais ainda a mobilidade E Alguns aspectos em relação aos lutadores Isso deixou o Snow Mirage mais Pedra Mais parado Ele não consegue fugir de outros mechas Tais como O Arthur O Neutron Não consigo mais fugir de Neutron Boltos também, né Com muita mobilidade, né E isso... Eu acho isso bem ruim, né Mas é isso Se vocês gostaram desse vídeo Bem explicativo, digamos assim Eu não expliquei tudo Só expliquei as notas de atualização Que vieram pro Mecha agora, né E vocês viram o Ghella por ali Fazendo seu Ong incrível Que eu não sabia Mas é isso Muito obrigado a vocês que assistiram Eu como Top 1 Gaze desse... Do Brasil Tô bem triste com o que aconteceu Espero que buffem ele no próximo patch Mas é isso daí Muito obrigado a todo mundo Deixe seu comentário Deixe seu like Compartilhe no grupo de SMC Dos seus amigos Pra eles saberem Sobre esse Nerf do Snow Mirage E é isso aí Tamo junto Falou Fui E aí Tchau Obrigado.